Olá, meu nome é Sandro Zamboni, eu sou de Queixas do Sul, tenho 40 anos e me conheci como um galoáscoa há três. Já passei por várias religiões, começando pela católica, fui partizado pelo tal, fui em igreja islâmica, em tudo que há lugar nesse mundo. Mas igual aqui o céu Nossa Senhora da Conceição não existe, esse lugar é mágico, a gente aqui aprende com as pedras, a gente aprende com o banho frio, a gente aprende a irmandade, a verdade, coisas que estão sendo perdidas no mundo e são resgatadas aqui pelo teu interior. Só tenho a agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, ao Padrinho Videon, à Madrinha Ginecilda, são pessoas que as palavras não podem chegar, não chegam, não tem palavras que chegam. Obrigado e espero voltar a fazer um novo curso aqui. Obrigado. 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 Obrigado.